Com as opções individual ou dupla, as aulas privadas contam com um coach dedicado exclusivamente ao aluno e podem ser feitas por pessoas de todos os níveis e idades. O programa possibilita aulas mais direcionadas às necessidades de cada jogador. Quer saber mais? Venha conhecer a TechSat! A CIDADE NO BRASIL